Música Nós estamos aqui hoje para apresentar a comunidade, o laboratório de informática da UAB, que acabou de ser instalado, equipamentos novos que foram adquiridos pelo governo municipal para modernizar a parte tecnológica da educação. Então, no total, ao longo do ano de 2020 e 2021, foram adquiridas aproximadamente 150 equipamentos que foram distribuídos nas unidades educacionais e também na Universidade Aberta do Brasil, Polo Sapezal. Com certeza, a modernização dessa questão de tecnologia é fundamental, principalmente nos tempos atuais, para que nós possamos modernizar e promover a melhoria contínua da educação de Sapezal. Além do laboratório da UAB, nós instalamos também, implantamos um laboratório totalmente novo e modernizado na escola Antônio Clarismundo Schaefer, como também adquirimos um laboratório móvel para a escola Enelis Capinello, com equipamentos Chromebooks, que estarão circulando nas salas de aulas para realizar pesquisas e atividades pedagógicas com os alunos e professores. Música Música